Foram realizadas durante uma força-tarefa duas prisões em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e cumpridos mandados de busca e apreensão contra cinco pessoas em quatro endereços na cidade de Novo Progresso, vizinha à terra indígena Baú, em Altamira, no sudoeste do Pará, onde aconteceu a Operação Baú, deflagrada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, IBAMA, ANAC e ICMBio. Também foram cumpridos mandados de apreensão de três aeronaves, pela suspeita de que tenham sido usadas nas atividades de garimpo ilegal. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal, com base em elementos investigativos colhidos pela PF, em inquérito policial, e também pelo MPF, em procedimento investigativo criminal. Foram diversos focos de atuação. Houve o foco criminal para poder realizar buscas e apreensões, apreender objetos e responsabilizar criminalmente os responsáveis pelo crime de garimpo ilegal. Tanto as lideranças garimpeiras, como os pilotos e aqueles que forneceram a logística para esse crime. Além do cumprimento dos mandados, foi realizado a desmobilização e eliminação de diversos garimpos ilegais. A ação também tem o objetivo de destruir balsas utilizadas para mineração ilegal no Rio Curuá. Segundo as investigações, além de causar impactos ambientais e econômicos, a mineração ilegal na terra indígena tem gerado uma série de conflitos entre a grande maioria dos indígenas. A operação integra investigações referentes aos crimes de usurpação de patrimônio da União, extração de recursos minerais sem autorização legal e associação criminosa. Também é investigado o crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, tendo em vista que aeronaves supostamente utilizadas para apoio ao garimpo voavam de forma irregular e clandestina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.